Muda pra não. PV, Pessoal. Presidente, o Pessoal libera a bancada porque reconhece que há uma cultura, uma experiência acumulada pelos auditores da Receita. Mas com a fusão dos ministérios, também é legítimo que os auditores do trabalho se tornem auditores do trabalho e previdência, mas vão fazer um trabalho que ainda não conhecem. Isso pode representar perdas para os auditores em termos de renda, para os auditores da Receita, mas também perdas pro erário público. Então, como é uma questão polêmica e a bancada não conseguiu acumular, nós liberamos a votação.